Mas vou dar um prejuízo pra você aí, beleza? Aí, ó Nossa, mano Mais um dia de correria Daquele jeito, vamos pegar o caminhão na oficina E vamos partir com ele pra garagem Fechou, rapaziada? Mas antes disso, começando mais um vídeo aqui no canal do Vitinho Se você não é inscrito, já se inscreve E se você não deixou o like ainda, já deixa o seu like Fechou, rapaziada? Que tá começando mais um videozão aqui no nosso canal Fechou, meus parceiros? Não esquece de clicar no sininho e ativar todas as notificações Porque o YouTube não tá mandando mais notificação pra ninguém, rapaziada Então, ou entra aí no canal às 11h30 Ou vocês não vão estar recebendo notificação, rapaziada Porque o YouTube não tá mandando, fechou? Tamo com essa montadola aqui do meu parceiro LB Gamer Hoje, mano, dá uma atenção, rapaziada É apura ou não é apura essa aqui? Diferenciada demais, mano Olha esse bagulho aí Você tá doido, rapa Chique demais, né, mano? Porque hoje é o seguinte O sininho 13 ficou pronto, mano No dia que ele pegou fogo lá, fechou? Então vamos tá buscando ele lá na oficina Eu tava com essa motinha do Ariel aqui Resolvendo umas correrias aí Porque eu tô sem moto Então vamos lá pegar ele Vamos levar pra garagem, bater aquela água Depois nós darmos um rolezinho nele Fechou, rapaziada? Oficina do Ariel aqui pertinho, mano Então, vamos aqui, vamos Olha o painelzinho desse bagulho, rapaziada Eu tava louco pra gravar Com essa moto aqui pra você Ué, não vai abrir a cancela não, hein? Oxi, chefia Beleza, então Faz ideia? Mas é isso, rapa Como que vamos? A oficina é bem pertinho, mano Senão já ia mandar com, ó Mas dá pra nós mandar uns grauzinhos, hein? Já deixou na nossa responsa essa motoca E o bagulho é o como? É a pura, hein, rapaziada Essa motoquinha aqui É motoquinha, bagulho Não é de criança não, Joe Ó, aquela olhadona de lado Você tá doido? O que vocês acham, rapaziada? Nós vota aí Com os conteúdos de moto Não vota O que que nós faz? Comenta aí Daquele jeito Pra... Quero a opinião de vocês Fechou? Já até chegamos aqui já Eita Ó Descidinho aqui da oficina Ó Ó Ó o carrinho dele de palhaço Ei, Guilherme Ô Rinha esse peito Esse aqui, hein Quem lembra? Nossa, olha o banquinho de ônibus Deixa eu encostar a moto aqui Nossa, parece banco de ônibus, mano Deixa eu encostar aqui Zera, hein Quem tem não vê Deixa eu ver se abre o sapo aqui Quem tem não vê Parece aquele schooler, né? De carregar cerveja Ó o motor Ai, novo Esquece 2001, tem isso aí O farolzinho parece um ovo E o nome dele Twingo O nome dele é Twingo Mano, isso aqui é banco de ônibus, viado Não pode ser, mano De van Entra aí, entra aí Mostra pra galera aí O painel Isso aqui é banco de van, rapaziada É zero, cara Vai ser polar, bagulho Painel de Citroën C4 Quem tem não vende, né, mano? Carrinho novo, zero Nossa, minhas pernas chegam a bater aqui Ó o porta-copo Mano, cabe duas crianças aqui É carro de criança, pô Feliz dia das crianças aí E bagulho arqueado ao contrário, né? Só é alta frente E o motor nem pesa, né? Porta-mala pra carregar uma cadeira de praia sozinha Cabe quatro copos e a gente porta-mala Nossa, mano E isso aqui, certeza que é banco de... Mano, eu vou tentar achar No Google aí, rapaziada Eu vou pôr aqui no vídeo aí, mano Se eu não coloquei é porque eu esqueci, mano Banco de busão E o C3 aí? Como é que ficou? Pô, tá novo, filho Bateu, pegou Deixa eu ligar aqui pra você ver Bateu, pegou fogo, né? Não, filho Agora tá zero Eu fiz a elétrica do bichão aí, ó Quero só ver Até buzina Coisa que não tinha Cê é louco? Ai, deixa ele ligado aí, ó Tá redondinho, hein? Ô, você tem que trocar essas lâmpadas aí, mano Botar um xenãozinho Ia ficar bacana, hein? É, depois o tapa na cara Eu falando em tapa na cara Rapaz, você não sabe a surra que eu tomei ontem Do PRF ali Ixi, tio Tá tomando surra na rua aí? Qual que é a fita? Tô te falando Esse cara me espancou, mano Ixi, quem te espancou? Policial ali da PRF Covarde Pegou lá, me liberou Mas me deu logo um couro Postei lá o vídeo lá Depois você vê Ixi, tio Os caras estavam moscando Eu postei logo a cara deles mesmo Tô nem aí Mentira Você nem censurou Nem censurei nada Nossa, os caras pegou Porque você é de menor, né? Ixi, os caras embaçaram legal em você Falou que tava tendo um monte lá De criança de caminhão ali Eles não aguentavam mais Eu falei Mas é a primeira vez eu, filho Não tenho nada a ver com eles, não Aí vem a treta com algum menor aí Com algum louco Os caras só descontando em você, mano Só pra mim, né? Que é o mais trouxo Vamos bater nisso aí Ixi, os caras estavam logo cheiradão então, né? Eu nem falo nada Olha a cara dele, rap É, mano Tá me olhando Vem cara muito não, mano Vem cara muito não Senão eu te pego no colo, hein? Não, não, não Ô, vou andar que eu preciso lavar esse caminhão pra sair hoje aí Depois eu venho aí Beleza, corta aí depois Eu vou fazer uns cosquinhos aí É nóis, mano É nóis Fazer uma carninha aí É nóis Passar logo um rato Tudo azul, ó Caminhão azul, moto azul Mini carro azul Aquilo ali é mini carro, rapaz Não é carro não Ô, ô Oi Posso ir dentro do caneta azul pra tocar aí? Não, não Sai Falou Aí fica Caneta azul Azul caneta Caneta azul Estou na cara com a minha letra Quem aí é filho do caneta azul, rapaziada? Comenta aí, mano E mano, vamos fazer mais Igual nós fizemos no vídeo passado aí Só que dessa vez Comenta quantos anos vocês têm, rapaziada Ô, maluco Comenta aí quantos anos vocês têm Pra gente tá trocando aquela ideia nos comentários Fechou Vamos encostar ali, mano Já vamos bater aquela Árgua No No caminhão Pra nós dar um rolezinho depois, né Daquele jeito Tá subindo aqui Pertinho, mano Meus outros caminhões Tá ficando lá na garagem Onde o Rick deixava dele Porque aqui Os caras começaram a colocar Caminhão da empresa ali Deles, né, mano Então eu tive que tirar o meu Que o cara colocou Da empresa ali Eu só pagava o Estacionamento, né, rapaz Vamos encostar ali Já estamos até chegando Daquele naipe, né, Zé Cidadão Vamos de marcha Cheguemos, rapaziada Cheguemos Daquele naipe Então já vamos parar aqui Vamos pegar os produtinhos ali Pegar a mangueira E vamos dar o trato Né, mano Deixar o bichão no mel, rapaz Acostar aqui E vamos dar o mel nele Pra nós depois Dar um rolezinho na avenida aí, né Chama, rapaz Então já eu volto aí com vocês Meus parceiros É, rapaziada Estamos dando aquele trato aqui Já estou quase terminando, hein Baguaizinha aqui Está ficando como? No mel, né Falei que ia dar o mel nele E eu estou dando o mel nele Que ele está precisando, ó O senhor ficou na oficina ali Está ligado Quando fica na oficina aí É sem condição, mano Ainda mais que lá no arealá É tudo limpinho, pá Mas pega um pozinho, né Daquele jeito Passa Nossa O que esse cara quer aqui, mano? Opa, senhor Posso ajudar? Oficial de justiça aí, tá? Se é que você me entende Opa Pode falar O negócio é o seguinte Vai lá pro caminhão lá, vai Encosta lá no caminhão lá Estou trabalhando aqui Estou lavando aqui o caminhão Do cara aqui Estou para lembrar de mim, né? Cara Para falar bem a verdade Não lembro muito de você, não Ah Agora eu lembrei O que você quer? Amigo, senhor O que eu quero? O negócio é o seguinte Eu descobri Onde que é agora O seu QG, né? Não, trabalha aqui Eu sou lavador de caminhão É, você lava caminhão, é? Aham E esse outro caminhão aqui É teu, é? Esse é azul? Não, não Esse caminhão aqui Eu estou lavando Só os produtos aí, ó Não sei não, hein Vou passar um pente fino aqui Para ver se não tem nada Aqui escondido, né? Pode olhar Tem nada meu aí, não Nossa, rapa Para quem não assistiu O vídeo passado, mano Esse policial e outro Me arrebentou no enquadro, mano Os caras me dão um monte de soco Cacetete, mano E esse pacote de droga aqui? Que pacote de droga Tá doido, é? É, tá assustado, né? Só para ver se o outro Está ligado mesmo Não devo, não temo Estou suado Aí o negócio é o seguinte Eu vim aqui, ó Descobri na onde tu trabalha, né? Tu está dizendo que tu trabalha aqui, né? Ah Já descobri na onde tu trabalha Para mim, descobrir na onde tu mora É dois palitos O negócio é o seguinte Você postou um negócio lá na internet Tá, beleza? Onde que eu moro? É? Seu palhaço Você está de gracinha, né? Estou tranquilo O negócio é o seguinte Eu só estou aqui te alertando O negócio que tu postou lá na internet Lá mostrando meu rosto O rosto do meu comparsa lá O negócio vai ficar doido para o teu lado, viu? Se eu pegar você de novo Ele quebradinha Você já me bateu uma vez Vai bater de novo? Ah Ah Não vou nem falar nada, hein? É Se eu lhe pegar Se não quer aparecer Se não quer aparecer na internet Batendo nos outros É simples Só não bater É, né? Tu é de menor Tu está errado Tudo errado aí Tu quer falar o quê? Era só prender o caminhão Precisava me bater Só prender o caminhão E ia dar prejuízo para nós Não tem que bater num palhaço desse aí Como é que faz? É, como é que faz o quê? O negócio é o seguinte Baixar bola para vocês não Vocês é muito forgado Para os outros, rapaz Só estou te alertando aqui, beleza? Só um negocinho É que eu estou sozinho hoje Senão tu ia ver onde tu ia parar Então você fica me ameaçando aí Pode ficar me ameaçando Eu vou ameaçar mesmo O negócio é o seguinte Só não vou prender esse outro caminhão aqui, ó Porque vai dar muito trabalho Sem saber de quem é Mas vou dar um prejuízo para você aí, beleza? Aí, ó Nossa, mano Nossa, que servido na boca Mostre lá na internet lá agora aí Que eu bati de novo É? Eu venho aqui e bato outra vez Só que agora vai ser pior Demorou Nossa, minha boca, mano Tá vendo como esses caras é, né, rapaziada? Ó, filmei aqui tudo Ó, viatura Cara dele filmado aí Cês tá vendo, né? Ó, ó que louco Tá vendo como que é, né, esses caras, tio? Banda de pilantra O cara veio atrás Nossa, mano Minha boca Veio atrás de mim Pra me bater mais uma vez Falou que não tem medo Vai ficar Ficou me ameaçando Falou que vai descobrir onde eu moro Mas beleza, rapaziada Mano Vou até deixar esse vídeo por aqui, mano Que esse bagulho não vai ficar barato assim não Fechou, mano? Então é isso, rapaziada Se você gostou do vídeozão Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal, fechou? Passa no canal do parceiro Ariel Que tava aí na descrição Que tava aí no começo Vai tá aí na descrição Beleza? LB Gamer Clica lá e se inscreve também Fechou? Tamo junto Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho